Ousados, modernos, imponentes. Essas são algumas definições para os projetos dos novos estádios da Copa do Mundo FIFA 2014, que será realizada no Brasil. Mas o que nem todos sabem é que a maioria desses projetos não está de acordo com as normas brasileiras de acessibilidade. Esses estádios ainda não estão de acordo com as normas de acessibilidade. Tivemos uma reunião recentemente na Procuradoria Geral da República e nos foi passado esse quadro, que a maioria deles não atende na totalidade as normas de acessibilidade. Nossa legislação é uma legislação moderna, nós somos até um pouco mais restritivos que algumas legislações de outros países, mas o que acontece é que nós temos um índice muito alto de pessoas com deficiência. Então a gente tem 14% hoje da população que tem algum tipo de deficiência. Então a gente tem que contemplar isso nos nossos projetos. A gente contempla hoje só 2% de vagas reservadas para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Mas afinal, a inclusão desses critérios após o início das obras pode significar aumento nos valores dos projetos? A aplicação desses decretos, com certeza, aumenta o custo das obras. Mas o que nós queremos questionar é o seguinte, o direito do cidadão tem custo, a dignidade do ser humano tem custo. Então não há nada que pague o direito de um cadeirante de assistir aos jogos da Copa. Nós estamos lutando para que de fato os estádios, tanto os novos quanto os que precisam ser reformados, procurem atender as normas básicas de acessibilidade. Isso deveria ter sido pensado antes. Se esse projeto fosse feito já atendendo todas as normas, não teríamos esse problema hoje. Mas não se contemplou a acessibilidade como um todo. O prazo já está se esgotando, porque se os projetos já estão sendo elaborados, as obras já se iniciaram, então isso tem que ser feito com a maior urgência. O sistema com fé a CREA promoverá fiscalização em todas as cidades e sede a partir de outubro, visando verificar o atendimento das normas de acessibilidade nos empreendimentos da Copa. E eu acho que essa é a grande oportunidade do Brasil fazer uma diferença, fazer a Copa da acessibilidade, a Copa da sustentabilidade, porque é a grande vitrine mundial. Para mais informações, procure o CREA de sua cidade ou entre no site do Confea, www.confea.org.br.